Olá, pessoal. Então, nesse segundo vídeo da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as máquinas que a gente estava conversando, como que elas fazem essas redes de interconexão, como é que elas funcionam. Então, a gente pode dividir essas redes de interconexão em duas categorias, basicamente. A primeira categoria são as redes de interconexão que são usadas nas máquinas com memória compartilhada, essas que a gente está acostumado no dia a dia, e as redes de interconexão com memória distribuída. Então, vamos falar primeiro sobre as interconexões com memória compartilhada, que são as que a gente está mais acostumado. A primeira maneira de interconexão é chamada de barramento, ou em inglês bus, que é basicamente a maneira de interconectar mais comum que a gente tem por aí, né? Que é provavelmente como funciona o seu notebook, o seu desktop, o seu celular. Então, o que é um barramento, o que é um bus? É basicamente uma coleção ali, um conjunto de fios, cabos ali, paralelos, e um conjunto de hardware que controla o acesso ao barramento, né? E aí tem barramentos, por exemplo, que funcionam com circuitos de controle, som, fala por vez no barramento. Tem outros que são, todo mundo tenta falar ao mesmo tempo, e aí se houver conflito, eles esperam e tentam novamente mais tarde, né? Na esperança de que não vai haver conflito. Enfim, tem algumas maneiras de implementar, mas o ponto principal do barramento é que as vias de conexão, né? São todas compartilhadas entre todos os dispositivos conectados. Isso significa que apenas um dispositivo pode falar por vez no barramento. Isso tem uma consequência direta, que é, conforme o número de dispositivos aumenta, e quando a gente fala de dispositivos, a gente não está falando de discos, placas de rede, placas de vídeo, não. A gente está falando número de processadores, números de cores. Conforme o número de cores aumenta, e cada um desses cores tenta falar no barramento, por exemplo, para acessar a memória, a gente vai ter um pouco mais de contenção. Por quê? Só um pode falar por vez. Então, se a gente tem um número muito alto de cores tentando falar com a memória ao mesmo tempo, no barramento, ou, imaginando, um core está tentando falar com a memória, mas o outro tentando falar com a placa de rede, está todo mundo no mesmo barramento. Então, só um fala por vez. Então, a gente tem uma diminuição do desempenho, porque esses cores vão ter que começar a sequencializar os acessos deles ao barramento, para que as coisas passam a funcionar, né? Para tentar consertar esse tipo de coisa, algumas máquinas com alto número de processadores utilizam uma conexão chaveada, ou switch de interconnect, em inglês. Que a ideia é que eles usem chaveadores, ou switches, para controlar o fluxo das mensagens. Então, apesar de todos ainda poderem falar com todos, a gente vai usar uma série de chaves para que vários dispositivos consigam falar ao mesmo tempo. Não todos ao mesmo tempo com o mesmo dispositivo de memória, mas, por exemplo, vários com outros. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ideia de um crossbar, né? Que é um tipo de switch, com quatro processadores e quatro módulos de memória. Cada um desses, dessas bolinhas aqui, representa uma chave, um switch, né? Então, é uma rede chaveada. Então, se o processador 3, ele quiser falar com a memória 2, ele vai ter que fazer esse caminho aqui, né? Por exemplo, vem por aqui e vai para cá. Isso significa que este switch, ele precisa estar ligado nessa direção, este switch tem que estar ligado nessa direção, esse switch nessa direção, e este switch, finalmente, nessa direção, né? Então, o que isso possibilita? Isso possibilita o seguinte, imagina só, a gente pode, ao mesmo tempo que o P3 está acessando a memória 2, a gente pode ter o P4 acessando a memória 3, e ao mesmo tempo o P1 acessando a memória 1. Este switch vai estar nessa direção, né? Aqui, estes switches aqui nessas direções, permitindo que os três processadores falem com a memória ao mesmo tempo. Se a gente tivesse um barramento, isso não seria possível. Por quê? No barramento, todos estão ligados ao mesmo barramento, né? Ao mesmo conjunto de cabos, e só um fala por vez. Uma outra maneira de enxergar isso, aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o processador 1, que está acessando a memória 4, o processador 2, que está acessando a memória 3, o processador 3, que está acessando a memória 1, e o processador 4, que está acessando a memória 2. Tá? Crossbar switches, que é o nome desse mecanismo, né, de interconexão, eles foram muito populares em máquinas com alto número de processadores, antigamente. Hoje em dia, você encontra ele raramente, tipicamente só em computadores de altíssimo desempenho, né? Você não acaba encontrando esse tipo de coisa em processadores mais baratos, né? Ou em arquiteturas mais baratas. Bom, essa é a ideia, então, em memória compartilhada, né? Ou você tem um barramento, se o seu número de dispositivos ligados por baixo, ou você tem uma rede chaveada, como, por exemplo, o crossbar switch, que permite essa comunicação de uma maneira mais eficiente, né? Porque vários podem comunicar ao mesmo tempo. Note que ainda não conseguimos fazer o P1 e o P2 falarem com a memória 2 ao mesmo tempo. Mas isso faz até sentido, né? Porque a memória só vai conseguir responder uma rejeição por vez. Então, nesse sentido, ainda está tudo bem, né? Bom, falando agora das interconexões de memória distribuída. Na memória distribuída, a gente também tem duas categorias. A gente tem uma, que é o grupo de conexão direta, né? Que é, vamos dizer, o equivalente ao barramento, numa abordagem que se fosse de memória compartilhada. Mas é que, nessa ideia, cada switch está ligado diretamente ao processador e à memória, né? Então, eles falam na rede conforme eles precisam. Eles não precisam usar uma série de switches, cada um tem o seu próprio switch. E você tem uma outra ideia, que é a interconexão indireta. Onde os switches não necessariamente estão conectados a cada um dos processadores e cada uma das memórias, né? Eles têm ali, eles podem ser agrupados de uma maneira que os processadores, as memórias, têm acesso a esses switches de maneira conjunta, tá? Falar um pouquinho de interconexão direta. A gente tem, por exemplo, aqui duas maneiras, duas topologias de interconexão que são bem comuns. A conexão em anel, onde você tem, por exemplo, aqui um processador e um switch ligado um atrás do outro, num formato de anel, né? Então, isso aqui poderia ser desenhado, por exemplo, de outra maneira, poderia ser desenhado assim, né? Então, você tem aqui vários, tem aqui vários nós, e aí cada nó está ligado através desse anel. Isso aqui era para ser redondinho, né? Mas desculpe a minha proeza no mouse. Então, esses caras estão ligados aqui em forma de anéis. Você tem também outras configurações. Por exemplo, essa configuração à direita, que é uma configuração toroidal. Às vezes, vocês vão olhar o nome por aí também, como sendo um... Além de um toroidal, né? Um mesh, né? Só chama de mesh isso aqui. Qual que é a ideia? A ideia é que você continue usando essa mesma ideia do anel, só que você interliga os anéis em anel. Então, por exemplo, eu tenho um anel aqui que é composto por esses três processadores. Eu tenho outro anel que é composto por esses três processadores. E eu tenho, de novo, um outro anel que é composto por esses três processadores. E aí, verticalmente e horizontalmente, eu crio outros anéis. Então, eu tenho um anel horizontal aqui, um outro anel horizontal aqui, né? O link desse está passando aqui por baixo, né? Mas tem outro anel horizontal aqui. E tem outro anel horizontal aqui. E também tenho três anéis horizontais, verticais aqui, né? Ligando esses processadores desse jeito. Qual que é a vantagem de você fazer a conexão desse jeito e não desse jeito? A vantagem é a seguinte. Num anel, no pior dos casos... Então, por exemplo, se eu tiver aqui... Esse cara aqui. Ele quer... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui os nós para a gente poder enxergar melhor. Vamos dizer que este carinha aqui, ele está querendo se comunicar com esse cara aqui. Está do outro lado, do lado oposto. Ele vai precisar fazer duas comunicações, nesse caso, né? Ele vai precisar... Ele vai precisar se comunicar com esse e esse precisa encaminhar. Se ele tomasse o caminho oposto, se ele vésse para cá, ele teria que fazer três comunicações. Bom, qual que é o número máximo de comunicações que ele vai precisar fazer para chegar até onde ele quer? No pior caso, em um anel. Bom, no pior caso, em um anel, o que ele vai precisar fazer é andar metade do anel. Ou seja, se ele está do lado oposto, ele tem que andar ou metade para cá ou metade para cá, nessa direção. Então, no máximo, se eu tenho aqui N nós, eu vou ter que andar por metade deles, N sobre 2 nós, mais ou menos. Quando você tem uma abordagem como essa, a gente tem aqui 1, 2, 3, 6, 9 nós, né? Então, eu teria que andar, no pior caso, por exemplo, 9 dividido por 2, né? Então, 4 saltos para chegar até aqui, se fosse numa topologia de anel. Aqui não, né? Eu poderia simplesmente fazer aqui, olha, um salto, eu estou aqui, outro salto, eu estou aqui. 2, cheguei. Então, a vantagem do Mesh é que você inclui algumas conexões adicionais e aí você diminui o tempo de conexão, né? Eu tenho o tamanho, o número de saltos, o número de hops em inglês que aquela mensagem tem que fazer para chegar no seu destino, né? Existe uma outra medida que é chamada a largura da bissecção. O que é isso? Isso é o número de comunicações simultâneas que a gente consegue fazer, dada a conectividade, né? Então, quantas conexões simultâneas a gente consegue fazer? Como essa é uma medida que a gente quer pegar o pior caso, a gente vai pegar a pior divisão entre os nós, onde fica metade para um lado e metade do outro, por isso a bisseção, né? E contar quantos links atravessam as fronteiras. Então, aqui nesse caso, do anel, são dois, né? Então, no pior caso, eu consigo ter dois links ativos ao mesmo tempo, se eu estiver falando, por exemplo, entre nós que estamos de um lado para o outro, né? Então, essa é a pior banda que eu vou ter, um anel, é o dobro. Por outro lado, se a gente tivesse dividido os processos que se comunicam entre A e B, entre A, B e A, B, dessa outra maneira, aí a gente teria quatro conexões no máximo simultâneas, né? A largura da obsessão não é quatro, é dois, porque o que a gente quer, a gente está interessado, é qual que é a pior maneira que eu posso dividir todos os nós da máquina em dois grupos, que eles se comunicando, eu tenho o pior desempenho. No caso do anel, é esse, né? Eu ponho para cada lado e a conexão, todas as comunicações têm que atravessar a fronteira. Se eu tivesse dividido dessa outra maneira, eu teria quatro conexões, que não é tão ruim. Então, dependendo de como o seu programa usa a máquina, a largura da banda aqui, né? Dessas conexões, que é a largura basicamente a soma das duas, ela também muda, né? E uma versão toroidal, qual que é o pior caso, né? Como é que a gente divide esse cara aqui de maneira que a gente pega o pior caso de comunicação? A maneira de dividir é desse jeito aqui, né? A gente cria, aqui a gente tem uma interconexão toroidal com 16 nós, né? Para ser um número par, para facilitar a nossa vida, onde a gente tirou os links horizontais, né? Seria equivalente a gente tirar os links verticais também, né? Então, a gente tirou todos esses links, né? Inclusive, os nó a nó aqui. E aí, a gente pode calcular a abseção entre esses caras como o número de links que a gente tirou, né? E aí a gente sabe qual que é a abseção, né? A largura de banda, então, como eu estava comentando, nada mais é que a taxa de transmissão de um link. E aí a largura de banda da abseção é simplesmente a soma da largura de banda de todos os links que atravessam de uma metade para a outra. Como aqui é a soma desses dois links. Aqui seria a soma desse, 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 desses quatro e mais os quatro horizontais. Tá legal? Bom, se a gente tem tudo isso, né? O anel não é tão bom. Aí o toroidal é um pouco melhor. Mas a diferença entre o anel e o toroidal é que a gente colocou mais links. Então, por que a gente não chega e liga todo mundo com todo mundo? A gente faz uma rede completamente conexa. O problema de uma rede completamente conexa é que o custo dela é muito alto. Por que o custo dela é muito alto? Porque o número de interconexões necessárias cresce com o quadrado do número de máquinas, né? De nós que participam daquela rede. Então, para tamanhos pequenos, quatro, cinco, dez nós, ainda é aceitável, né? Você ter cem links ali, mais ou menos, ainda é aceitável. Só que a partir do momento que você tem uma máquina com centenas ou milhares de nós, fica proibitivo. O número de conexões que você precisa ter para cada máquina passa a ser proibitivo, né? E a largura de bisseção de uma rede completamente conexa também é alta, né? É boa, né? P só P ao quadrado sobre quatro, né? Só que a gente quer achar coisas que não são tão caras assim de fabricar, né? Uma das arquiteturas que existem, que faz isso, é a arquitetura de hipercubo, né? O hipercubo é interessante porque ele é uma estrutura que é criada de maneira iterativa, de uma maneira indutiva. Por exemplo, o hipercubo unidimensional é um conjunto de dois processadores que estão ligados por um único link, né? Um hipercubo bidimensional é um quadrado. Então, você tem quatro processadores que são ligados ali pelo que seriam os lados do quadrado. Um hipercubo tridimensional é um cubo onde cada processador é um vértice e cada link de conexão é uma aresta. Vamos dar uma olhadinha como que isso se parece. Esse cara aqui, por exemplo, é um cubo unidimensional. Então, é uma dimensão porque está numa linha só, né? Então, você tem dois processadores que estão ligados por uma linha aqui, por uma rede de interconexão. Um cubo bidimensional, um hipercubo bidimensional é um quadrado, né? Então, você tem quatro processadores que estão ligados aqui por quatro links. Aí, você tem aqui um hipercubo de dimensão três. Nesse caso, a gente tem aqui oito processadores que são ligados por... Aqui, cada um está ligado com três, né? Então, um, dois, três, quatro, mais quatro aqui, oito, mais esses quatro aqui, doze links de conexão. Qual que é a vantagem de você fazer uma conexão com o hipercubo e não fazer as outras conexões que a gente estava falando antes? A primeira vantagem é que o número de conexões que precisam chegar em cada um dos processadores barra switches, né? É proporcional ao log na base dois do número de processadores totais. Então, por exemplo, aqui a gente tem oito processadores, log de oito na base dois é três. Então, cada um tem três conexões. Aqui a gente tem quatro, log de quatro na base dois é dois. Então, tem duas conexões. Aqui a gente tem dois, log de dois na base dois é um. Tem uma conexão, né? E o log, ele cresce muito lentamente conforme a gente aumenta o número de processadores. Então, se a gente quisesse, por exemplo, uma máquina com 32 processadores, a gente precisaria aqui cinco conexões. Se a gente quiser uma máquina com 1024 processadores, a gente precisaria só de dez conexões. Então, o log cresce bem lentamente, né? E existem algumas outras abordagens que são hipercubos parciais, né? Que diminuem aí um pouquinho mais ainda, diminuem um pouco mais ainda o número de conexões. Qual que é a outra vantagem? Qual o número de saltos que eu preciso dar quando eu estou num processador aqui, por exemplo, nesse processador, para chegar no que está no extremo oposto, que é esse cara aqui? Eu vou precisar de três saltos. Eu subo, venho para a direita e vou para o meu processador de destino. Isso é algo que se mantém, né? Então, por exemplo, no hipercubo de dimensão 2, se eu quero pegar e chegar no mais distante, eu tenho uma, duas, que é basicamente a dimensão. No hipercubo de dimensão 1, apenas uma, né? Então, no hipercubo com 1024 processadores e no máximo 10 saltos, eu chego de qualquer processador para qualquer processador. Na média, menos do que isso, né? Na média, é bem menos do que isso. Mas, no máximo, eu tenho esse limite de 10. Quando você compara o custo de fabricação de uma máquina com 1.024 processadores, com topologia de hipercubo, com topologia totalmente complexada, com topologia, por exemplo, de um touro, ou com uma topologia de anel, a topologia de hipercubo acaba sendo, se destacando, né? Porque ela tem essas vantagens. E todas as vantagens interessantes, né? O roteamento numa topologia de hipercubo, ele é trivial, né? Basta você numerar cada um desses processadores com um número binário e só ir fazendo uma jogadinha com XOR entre o número do destino e onde você está, você tem o roteamento pronto, né? Então, é bem fácil. Bom, essas são as de conexão direta, né? A gente tem conexão indireta também? Essas máquinas? Também tem. Então, num computador estilo de um cluster, num data center do Google, por exemplo, eles provavelmente vão estar usando alguma solução que é ou o InfiniBand, ou o Gigabit Ethernet, ou alguma solução dessas que tem um bom desempenho e o custo relativamente baixo. Mas existem outras topologias de conexão que são parecidas com aquela que a gente viu para o computador com memória compartilhado. As mais simples são a Crossbar e a Omega Network. E aí, como é que funciona? De maneira genérica. A gente tem aqui os nossos processadores com memórias, né? Eles estão ligados a uma rede de interconexão, né? Uma rede chaveada. E vai um cabo de lá para cá, e aí você tem um cabo eventualmente que volta, mas tipicamente isso é feito pelo mesmo cabo, né? Que é bidirecional, né? Esse link normalmente aqui é bidirecional. Manda uma mensagem para cá, e sai uma mensagem pelo mesmo caminho. Esse é o que acaba sendo o mais comum, né? A abordagem mais comum que aparece, tá? Como que isso funciona? Essa caixa aqui, né? Essa caixa preta que está aqui dentro, como que ela funciona? Bom, a primeira é usar o Crossbar, né? O Crossbar é parecido com o que a gente tinha antes, né? Então, se esse processador aqui quer falar com esse processador aqui, ele poderia, por exemplo, tomar esse caminho aqui, né? Opa, não é por aqui. Cadê? Por aqui, ó. Ele poderia tomar esse caminho aqui. Por exemplo, se esse processador quisesse falar, se o segundo processador quisesse falar com o quarto processador, ele poderia tomar este outro caminho aqui, né? Em nenhum momento eles compartilharam a rede de interconexão, ou seja, não é um barramento, é uma interconexão Crossbar, e vários podem falar ao mesmo tempo. Uma desvantagem da Crossbar é que você precisa do número proporcional ao quadrado de switches, né? Ao quadrado do número de processadores. Porque aqui você tem uma matriz, né? Então, você tem quatro processadores, então você tem uma matriz 4 por 4, ou seja, você tem 16 switches aqui, com uma rede de quatro computadores, então você tem o quadrado do número de switches no número de processadores. Existe uma maneira de tentar otimizar isso para diminuir o número de switches, que usa um número de switches que é proporcional ao n vezes o logaritmo ao número de processadores, que é chamado de Omega Network, né? Essa Omega Network, então a gente tem um exemplo que tem oito processadores, ele tem um, dois, três, quatro, né? Tem doze switches, simplesmente. Esses switches são ligados de uma maneira um pouquinho diferente, né? Essa maneira de ligar, olhando assim, parece não fazer sentido, mas basicamente o que ele está fazendo aqui é codificando o número de cada um dos processadores em base 2 e isso indica qual switch vai estar ligado e qual vai estar desligado, para você fazer o endereçamento para onde você quiser. E com isso, fazendo a ligação desse jeito, a gente consegue ligar qualquer um desses processadores a qualquer outro de uma maneira mais econômica. É mais econômica e eu só ganho? Não, não ganha, né? Enquanto esse cara aqui eu tinha quatro processadores e quatro canais de saída, ou seja, os quatro processadores poderiam estar acessando os quatro, mandando mensagem para os quatro outros processadores ao mesmo tempo, aqui não. Aqui a gente tem oito processadores, mas a gente só tem quatro canais de saída, né? Então a gente, de certa maneira, diminuiu a capacidade. Por outro lado, a gente economizou aqui bastante no número de switches. Então é uma rede mais barata e é de mais fácil implementação. Como é que funciona um switch desse aqui dentro? Quando chega uma mensagem aqui, ele é capaz de redirecionar essas mensagens, ou para seguir à direita, ou para outra conexão, né? Cada uma das mensagens pode mandar para cada um dos lados. Então se você olhar do lado aqui, cada um dos switches, eles funcionam dessa maneira, né? Qualquer uma das entradas pode ser mapeada para qualquer uma das saídas. Isso significa que, por exemplo, se este cara aqui quisesse falar com o cara que está imediatamente embaixo, ele faria o seguinte, ele faria o seguinte caminho. Ele faria esse caminho aqui, né? Vem por aqui e vem para cá. Se ele, por exemplo, quisesse falar com o primeiro aqui em cima, se esse cara quisesse falar com este primeiro, aí o que ele teria que fazer é isso aqui, né? Vem para cá, vem para cá, vem para cá e daqui ele viria para cá. Então todas as conexões são possíveis nessa rede homem. Tá legal? Com isso, a gente acaba o assunto de hoje. Existem mais detalhes no livro, se vocês quiserem ler. Eles falam, lá no livro tem informações, por exemplo, sobre GPUs, que a gente não entrou em detalhes, a gente só falou um pouquinho sobre arquiteturas MIND e CIND, né? Na aula anterior, mas a gente não vai entrar em detalhes, a gente não teve tempo para isso. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aproveitar, ainda que a gente tenha tido esse percalço que foi a suspensão das atividades presenciais, eu espero que essas aulas online tenham conseguido suprir, pelo menos parte do que a gente teria presencialmente. E, como sempre, agradeço a vocês, fico aberto a críticas, sugestões, se vocês tiverem, para a gente melhorar uma próxima versão desse curso. E a gente vai se falando, eu vou estar sempre no Discord, e quem tiver dúvidas pode procurar por lá, me mandar um e-mail, enfim. E aí, quando voltar, acabar essa suspensão, a gente pode voltar a se falar pessoalmente, eu vou lá sempre na minha sala, portas abertas, para quando vocês quiserem passar por lá e conversar. Tá legal? Então, é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.